Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Fale Lopes de Mania. Vou mostrar para vocês uma catleia minha que abriu. Olha, não tenho muitas catleias, mas aí como não vai abrindo, eu vou mostrar para vocês. Está aqui nesse tronquinho, muito bonita, né? E aí eu não sei nem o nome dessa catleia, mas se vocês souberem aí, vocês já passem com o nome dela aí para mim. Poder identificar aqui, porque a identificaçãozinha acabou. Eu não sou muito especialista em catleia e eu não sei qual o nome dessa catleiazinha aqui, mas está bem bonita aqui. Tem uma outra aqui que é a Brasso Catleia Maikai Mayumi, que já abriu. Está abrindo os botões, olha. Coisa mais linda. Deixa eu tirar aqui da claridade, olha. Muito linda. Tem mais botões ali para abrir. E essa aqui já deram o ar da graça. Muito linda. Tem poucas aí e quando vai florindo a gente vai mostrando. Mas a novidade de hoje é uma Phalaenopsis, que é a minha praia, que eu acabei de conseguir. Bem diferente, ela tem um desenho nas pétalas que é diferente de todas as outras falsas. Olha aqui. Ela vai normal e aqui na bordinha, ela tem um babado dos dois lados, está vendo? Um babadinho aqui dos dois lados. O que deixa essa fal muito especial, o que a torna muito especial, muito bonita. Olha a riqueza do detalhe aqui no lado. Ela vem toda normalzinha e aqui do lado ela vem com esse friso, que deixa essa Phalaenopsis única. Além da cor, né, que eu amo plantas de flores amarelas. Ela está com vários botões, olha. Para você não achar que é um defeito da flor, a outra flor também é, olha. E todas vão abrindo assim com esse friso, com esse babadinho aí na ponta, está vendo? Porque é muito bonito. É um detalhe aí à parte, né? Não precisava de mais detalhes, só pela coloração e só por ser uma Phalaenopsis. Mas ela veio com esse barrado aí do amarelo bem mais intenso. Então deixou essa planta muito bonita. Essa planta eu não sei se vocês vão encontrar para vender. Porque o que acontece assim de exótico, o corquidário manda para mim. Além da, assim como aquelas plantas que são, que mudam de coloração, que tem várias cores na mesma haste. Eu tenho até uma outra novidade para mostrar para vocês. E, defeitos genéticos, né? Mas é o que dá um charme, olha aqui, maravilhoso para essas plantas. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto aqui. Está focando. É bonito esse detalhe? Então, essa aqui é uma faula, ainda não sei o nome dela. Eu acho que nem vai ter nome porque ela tem essa borda. E não é normal ter essa borda. Eu sei que é uma planta muito bonita. Maravilhosa. E é mais uma que vai fazer parte da minha coleção de Phalaenopsis de exclusividades, né? Raridades. A gente não encontra todo dia essas coisas para comprar. E eu não sei o nome dela. Se alguém tem igual, eu deixo aqui no vídeo. Para que a gente possa descobrir aí o nome juntos. E depois eu vou fazer o replante dela. Mostrando para vocês como que ela ficou. Porque ela está aqui só no chip de coco. Mas o enraizamento está perfeito, olha. Enraizamento maravilhoso. O vegetal também está muito bonito. E essa é a floração dessa menina aqui. Eu estou passando para mostrar para vocês em detalhe. Porque eu nunca, eu mesmo nunca tinha visto esse tipo de Phalaenopsis. E assim, um achado, um presente. Estou muito feliz de ter encontrado essa planta. Que é uma raridade. Então é isso, pessoal. O videozinho de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. E vai mostrando essa novidade aí para os seus amigos. Para as pessoas que vocês conhecem. Que gostem de Phalaenopsis. Que assim como eu, vai adorar ter visto essa planta. Bem bonita, né, pessoal? Deixe um comentário aí para ver o que vocês acharam. Fique com Deus e até o próximo video, gente.